E aí, golpista? Vai pensando que nós tá de touca, tá? Vai pensando, DJ GG já sabe, né? Avisou pra elas! Vai pensando que eu sou bobo, de bobo só tem a cara Joga sujo, eu jogo em dupla, igual você conhece o Vara Nós investe, nós quebrete, no final da balada É crawl e rala, é crawl e rala Depois que nós coisar, cada um vai pra tua casa É crawl e rala, é crawl e rala Depois que nós coisar, cada um vai pra tua casa É crawl e rala, é crawl e rala Depois que nós coisar, cada um vai pra tua casa É crawl e rala Ela ataca com força e nós taca com raiva Ela ataca com força e nós taca com raiva Filha da p***, você me paga, filha da p***, você me paga Ela ataca com força e nós taca com raiva Ela taca com força e ela taca com raio Filha da p***, você me paga Filha da p***, você me paga É crawl e rala É crawl e rala Depois que nós coisar, cada um vai pra tua casa É crawl Vai pensando que eu sou bobo De bobo só tem a cara Joga sujo, eu jogo em dupla Igual você conhece o Vara Nós investe, nós quebrete No final da balada É crawl e rala É crawl e rala Depois que nós coisar, cada um vai pra tua casa É crawl e rala É crawl e rala Depois que nós coisar, cada um vai pra tua casa É crawl e rala É crawl e rala Depois que nós coisar, cada um vai pra tua casa É crawl e rala Ela taca com força e nós taca com raio Ela taca com força e nós taca com raio Filha da p***, você me paga Filha da p***, você me paga Ela taca com força e nós taca com raiva Ela taca com força e nós taca com raiva Filha da p***, você me paga Filha da p***, você me paga É crawl e rala, é crawl e rala Depois que nós coisar, cada um vai pra tua casa É crawl